Olá, tudo bem? Muito prazer. Eu sou a Luísa. E, bom, o que eu posso te ajudar hoje? É? Entendi. Mas você quer tirar a barba ou você quer só aparar? Só aparar? Entendi. E fazer aqueles cuidados básicos, né? Cabelo também? Vai querer guardar? Vai. Não se preocupe, que você está em excelentes mãos. Experientes. Mas, enfim, pode sentar, se acomodar. Com licença. Eu só venho aqui. Entendi. Não está ótimo. Ok. O cabelo já está grande, né? Quarentena. Mas não se preocupe. Eu vou ajeitar para você. Tá bom? E, bom, eu vou começar umidificando a sua barba só para facilitar o processo. Tá bom? Então, licença. Isso. Bom, agora, eu vou dar uma penteada para ajeitar. Tá bom? Aqui. Isso. Aqui o redom. Aqui. Muito bem. E agora, eu vou vir com a tesoura. E vou tirar o excesso. Tá bom? Aqui. 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 Ok, vamos lá. Agora, eu vou no olhômetro mesmo, endireitando aqui, botando aqui no bigode. Ok, é que nem laterais. Ok. Agora que eu tirei o excesso, eu vou dar uma hidratada na sua barba. Pode ser? Ok. Esse óleo aqui, da Boticário. Específico, para a barba. Conta a conta. Ele é bem denso, tá vendo? Vou pegar umas três gotinhas, duas. Três. E é mais que o suficiente para o tamanho da sua barba. Cheiroso. Tchau. Ok. Tchau. Ok. Então, vamos lá. Aqui, vou passar aqui embaixo, quase um carinha, é na verdade. Aqui. Feito. Agora, eu vou passar uma pomada modeladora para barba e cabelo. Aqui. 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 Deixa eu só dar uma limpadinha aqui no seu ombro. Caiu um pouquinho, queria te agradecer pela preferência, um dia que você quiser também que eu faça uma limpeza na sua pele, uma hidratação, alguma coisa. É muito importante os homens também se cuidarem, e eu espero que você volte sempre aqui que precisar. Ficou outra coisa agora. Tá ótimo. Então muito obrigada pela sua preferência. E até logo.